Que veio para tentar resolver o problema do povo e até agora está só resolvendo o seu próprio problema. O problema político de acomodação de aliados. Foi 1 bilhão e 700 milhões de reais liberados em um único dia. De emendas, de emendas que serviram para garantir a votação e criação de mais 17 ministérios. Aliás, 14. 14 ministérios. 1 bilhão e 700 milhões para a criação de 14 ministérios. Ministérios que serão apenas para acomodar aliados. O Brasil funciona. Muito bem, obrigado. Com uma máquina mais enxuta. Muitos duvidaram da estratégia do governador Zema. E o governador Zema conseguiu colocar a folha de pagamento dos servidores em dia. Conseguiu fazer Minas Gerais voltar a crescer. Que é o que nós não estamos vendo aqui no Estado do Ceará. Se lá em Brasília, o governo do PT, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, criou 14 ministérios gastos com 1 bilhão e 700 milhões. Em um dia, aqui no Estado do Ceará, vale lembrar que nós iniciamos o ano aprovando a criação de 10 novas secretarias. 10 novas secretarias apenas para acomodar aliados. Porque até o governo passado, que inclusive era do PT, havia uma supersecretaria, que era direitos humanos, mulher, enfim, diversidade, foi desmembrada para criar quatro. Quatro. Será que não estava funcionando? Não, é porque eu preciso dar status de secretariado para dar os salários aos acomodados, aos apadrinhados, aliás, do governo. Obrigado. Que correram para a reeleição, para a eleição do governo. Deputado Reginaldo, quando puder, conceda uma parte. Assim que possível, deputado. Então, o que a gente está vendo, e aí eu faço um contraponto com a fala do deputado Cláudio, agora há pouco, mais uma vez. O que nós estamos vendo é essa política populista, essa politicagem barata, rasteira, que para se manter no poder, você precisa fazer grandes, robustas alianças. Mas quem paga a conta disso é o povo. Mas nós viemos falando aqui, denunciando que o PT se alimenta da miséria. O PT se alimenta da miséria. O PT está no poder aqui, continuamente, e nós temos o pior índice de crianças e adolescentes na extrema pobreza. Não é na pobreza, é na extrema pobreza, vivendo com menos de R$ 270,00, mês. Enquanto nós deveríamos estar falando de combate à fome, de geração de emprego, de segurança pública, que até agora o governador nem tocou no assunto. Não se sabe qual é o plano de governo do governador humano. Governador humano, até esse momento, está fazendo apenas política para os seus aliados. E olhe lá, porque os prefeitos estão tudo esperando. Quando é que vai chegar o retorno do apoio? E até agora nada. É lamentável que a gente está vivendo nesse país. É muito triste o que a gente está vivendo nesse país. E, lamentavelmente, não há perspectiva de melhora. O que está se desenhando é mais uma tragédia de uma gestão desastrosa, que colocou o nosso país como um dos piores em termos de administração pública por conta de corrupção do mundo. E agora nós estamos, mais uma vez, voltando à era das compras de voto, dos conchavos, dos mensalões. Mensalão que foi institucionalizado já.